E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo, o presidente do Uruguai, José Mujica. A visita busca estreitar ainda mais a relação entre os dois países. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Uruguai, José Mujica, durou quase duas horas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, na agenda da reunião, temas como a integração regional e cooperação nas áreas energética, científica e tecnológica. A nossa incumbência daqui para frente vai ser articular essas ideias, que eu resumo com um novo modelo de integração bilateral Brasil-Uruguai, em torno de um plano de ação, que poderíamos chamar de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável e a integração entre o Brasil e o Uruguai. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o principal parceiro comercial do Uruguai. Em 2011, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, um aumento de cerca de 26% em relação ao ano anterior. Foi uma reunião centrada no que ambos dirigentes consideram uma oportunidade histórica para se elaborar, se desenvolver um novo modelo de integração entre o Brasil e o Uruguai. Oportunidade histórica em função do nível alcançado na interlocução política e também do nível alcançado no comércio, nos investimentos, nos projetos de integração, que permitem olhar para o futuro com um nível de ambição mais elevado.